e começando em mais um dia aqui no recanto do guerreiro agora são 7 e 4 da manhã e caminhão de concreto já tá vindo aí marcaram de chegar aqui oito horas da manhã vamos ver como é que ficou a nossa bateria aqui deixei funcionando bombeando água para cima e configurei para desligar com 11 volts e meio e estamos com 12.1 já começou a recarregar a bateria é muito bom mas agora essa bombinha ela vai lá pra cima vamos pegar ela tirar daqui desconectar aqui saiu pressão que a água vem lá de cima ideal seria manter já sei vou dobrar aqui tentar manter essa pressão manter essa mangueira cheia que na hora de ligar novamente é mais fácil show e aqui a gente tem que dar em nossa senhora olha a situação desse filtro tem tempo que não liga no limpo a mangueira fica na água direta ali a limpeza nesse filtro e olha que situação e tem um outro filtro aqui dentro dessa bom aqui dentro dessa bomba tirar aqui limpar outro filtro também mas eu vou fazer vou poupar vocês essa limpeza e vamos lá para cima e até vazou mas até vazou água né do reservatório ontem eu quando eu fui sair já tava já não tinha luz na verdade estava dia já tava acabando aí eu configurei o controlador para para desligar com 11 volts e meio de bateria e e deixei ele enchendo porque o nível da água estava aqui mais ou menos e eu vou precisar de bastante água poder jogando na laje aí deu certo encheu a a caixa d'água de 750 litros todinha ainda vazou água e agora tô com a bombinha aqui o reservatório cheio vamos colocar uma tábua aqui atravessada botar essa bombinha para pescar água dentro desse reservatório e essa placa solar e as duas baterias estão aqui para tocar ela que assim a gente joga água lá para cima da laje a hora que o caminhão terminar de bater e vamos lá agora vamos instalar aqui a instalar aqui o controlador de carga PWM mesmo que tem lá embaixo não é dos melhores mas é o mais barato aí para resolver nossa situação aqui agora a gente coloca a placa solar primeiro e folga bem aqui o negativo e a gente já deve conseguir ver tensão aqui é ali no meio né ó 18 volts tá dizendo que já tá gerando 18 volts mas eu acho que tá errado isso agora nós vamos ter que fazer a ligação da bateria aqui positivo negativo bom como ele não tem guia isso aqui é uma tomada normal de casa né eu fiz o desenho aqui positivo e negativo lado certo lado errado e aí encaixou aqui já dá pra gente aí o nível da bateria 12.3 volts tá dizendo que tá vazia a bateria rapaz ele está configurado errado configurado para 28 volts não consegui encontrar nenhuma razão para isso aqui está dando 30 volts de limite de bateria ele não está funcionando lá em cima então eu vou trocar com esse de cá e acredito que eu vou ter que reclamar com o vendedor do mercado livre essa daqui 12.2 está carregando a bateria vou fazer a troca aqui e ver o que vai dar desconecta a bateria vamos deixar isso aqui conectado também desconecta a placa solar vamos conectar a placa solar nesse de cá e ver o que vai dar aí ó está errado esse bicho aqui está com problema essa placa solar aqui está dando a mesma coisa 19 volts veio com problema esse bicho mesma coisa e que ele não vai carregar essa bateria dando que a bateria está descarregada que está com problema vou deixar ele aí de repente ele se encontra aí e volta a funcionar vou levar isso aqui lá para cima e ligar a nossa bombinha nele bomba de concreto já chegou falta agora só o caminhão chegar com concreto para bater na laje vamos ligar aqui agora o controlador aqui ficou da seguinte maneira então a bombinha já está funcionando ligada aqui a bateria está até caindo a voltagem 11.8 dá um solzinho para melhorar isso aí então eu liguei aqui a bomba na saída da carga vou até ajustar não já está ajustado para 11.5 placa solar e aqui a bateria ligada que tem duas em paralelo a placa aqui em cima o pessoal está preparando as bombas ali a pedreira já está molhando a laje e a bombinha aqui nessa extensão ligada nessa caixa d'água tocando aí vou ligar a Starlink aqui agora para a gente ter uma internetzinha também e e fazer um voozinho de drone mostrando a laje sendo feita bora lá coloquei Starlink ali só que não tem sol está querendo chover e coloquei o gerador aqui também para de repente tocar Starlink caso chova né e vou pegar o celular aqui agora e vamos ver a questão da visada porque eu acho que a visada da Starlink aqui ela vai ser melhor do que lá embaixo eu estou numa área mais aberta aqui né então vamos abrir o aplicativo da Starlink aqui vamos lá Starlink visibilidade vamos botar para gravar a tela visibilidade agora nós vemos aqui nessa posição verifique se há obstruções encontre uma área aberta para o céu beleza praticamente nenhuma obstrução uma folhinha ali e aqui um galinho pequenininho vamos ver o que a Starlink me diz a respeito desse resultado processando agora ela não tem desculpa para ficar caindo não a Starlink agora tem que ficar o mais constante possível lá embaixo tinha algumas obstruções e ela estava tendo interrupções de 2 em 2 minutos aqui não tem essa desculpa mais aqui nós vamos descobrir se ela realmente ó vocês podem ver aí no aplicativo que não deu nenhuma obstrução aqui na no aplicativo deu alguns pontinhos no centro que eu não sei nem do que ele está querendo dizer talvez seja as nuvens mesmo fora isso não tem nenhum tipo de obstrução e ele diz aqui em cima este é um ótimo lugar para a sua Starlink então a hora que a gente colocar ela para funcionar aí nós vamos saber qual vai ser a frequência de interrupções que nós vamos ter num céu limpo desse daqui sem nenhuma obstrução de árvores né mas o tempo está nublado então aí a Starlink ainda tem a desculpa para dizer que as obstruções estão acontecendo por conta do tempo nublado mas enfim vamos ligar ela no gerador aqui e fazer um teste vamos ligar o gerador aqui agora para botar a Starlink para funcionar nele então primeiramente eu ligo aqui o conjunto de partida e aciono o afogador pego aqui a cordinha funcionando muito fácil que pega né agora podemos ligar a Starlink no gerador voltinho está dando zero porque ah tá 110 Starlink está ligada no gerador só aguardar aí agora vamos ver ela se posicionando e buscando o sinal de satélite opa já ligou já virou para cima ela vai ficar apontada mais ou menos naquela direção assim se for a mesma direção que ela estava lá embaixo nós já devemos ter internet aqui agora no celular mesmo com ela apontando para cima assim já pega o sinal de internet vamos conectar aqui na hora que o roteador já liberar a rede a gente já consegue pegar a internet nada ainda o roteador ainda não liberou ah apareceu já vamos conectar vamos fazer um teste rápido de velocidade aqui online não tem nenhuma reclamação de obstrução como vocês podem ver nenhuma reclamação de obstrução e teste de velocidade ó 140 megabits por segundo vamos ver o upload 52 de latância upload chegando a 27 show de bola teste avançado iniciar teste avançado ela ainda não se posicionou em direção aos satélites seria a melhor posição dela depois a gente faz um novo teste quando ela estiver na posição de funcionamento na melhor posição de funcionamento dela 142 de download 40 de upload praticamente show de bola vamos ver aqui as estatísticas o que que ele diz interrupções vamos ver ainda assim ele tá me dizendo aqui possíveis interrupções a cada dois segundos aí só que ele diz aqui a Starlink ainda está coletando dados sobre obstruções ó virou lá agora ela já tá apontando pra sua posição na sua melhor posição começar a bater essa laje geradorzinho ali tocando a Starlink e plaquinha solar recarregando as baterias pra daqui a pouco a Starlink ser ligada nela e a bombinha de água lá também tocando tocando água lá pra pra laje né vambora e e Se inscreva no canal. 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 Vira um acumulador de pressão. Bom, vamos desligar esse gerador aqui. Desligar o gerador, desligar o gerador, desligar o gerador e mostrar para vocês como é que é a ligação na placa solar. Desligar o gerador, desligar o gerador. Então, eu desconecto aqui. Ficou assim, ficou assim a instalação da Starlink aqui agora, vou explicar para vocês aqui exatamente como que eu estou usando e falar algumas coisas que estão acontecendo também. Você tem aqui, você tem aqui a placa solar, né? Então, eu tenho a fonte aqui. um alicate amperímetro, mas eu não tenho um alicate amperímetro, mas eu não consigo dizer, mas eu sei que é próximo disso porque ele está derrubando a fonte, ele está derrubando esse inversor de frequência. Se a bateria não estiver totalmente carregada, no momento que você liga, ela vai cair e a antena vai derrubar a antena. Você vai ver os dois LEDs aqui apagando. A tensão, você vê a tensão ali caindo e automaticamente a fonte é derrubada, beleza? Mas essa é a instalação que eu estou utilizando. Uma plaquinha solar, essa plaquinha solar está tocando com a bateria carregadinha, ela toca aquela bombinha e toca a Starlink. Está funcionando bem para mim na maior parte das vezes. Hoje o dia já limpou, agora deu sol, então tem funcionado bem. Beleza? Vamos ali dar uma olhada agora na laje que acabou de ser concretada e vamos comer, na hora de comer já. A minha bombinha está aqui e é ela que eu estou usando para molhar a laje. Mais ou menos uma hora e meia que a laje foi concretada. Coloquei um restinho de concreto aqui nesse aterro que eu fiz aqui atrás. Vamos lá em cima dar uma olhadinha nela. Vocês já viram com o drone aí, mas nada melhor do que olhando de perto. Como vocês já estão vendo primeiro aqui, olha. Então está aí a laje. O visual daqui de cima é muito maneiro. Isso aí, agora está tomando forma mesmo a casa. E logo mais, na semana que vem, o pedreiro vai começar a subir as paredes. O pedreiro vai começar a subir as paredes do segundo andar. Aqui vai ser um pé direito duplo, né? Aqui nós temos três metros de pé direito. E a próxima, o próximo patamar aqui em cima vai ter mais dois metros e meio. Então vai dar cinco metros de pé direito total. É isso aí. Segunda-feira eu vou pedir para bater mais um caminhão de aterro aqui. Para completar o aterro naquele canto de lá. E é isso aí. Bora, vamos comer. Bom, vamos molhar um pouquinho a laje agora para a gente fechar o dia. Deixar ela bem molhadinha. Agora ela só vai ver água. Só vai ver água no sábado. Ixi, já está trincando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Olha uma trinca aqui, nesse lado de cá. Aventando tá difícil jogar água lá longe. Ah, tá indo lá. Um pouquinho de água. Podia ser mais. Um pouquinho de água. 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 Deu uma trinca aqui, outra ali, difícil vai ser jogar água lá naquele lado de lá, vou ter que botar a escada do outro lado. Ainda está mole ao toque a laje, toquei aqui, onde se eu botar a água para bater bem perto, ela faz furo na laje, não entendi porque trincou aqui não, se está mole ainda, aqui e aqui, até tampei o furo agora, Eita trinca Vamos fazer o teste de velocidade para ver o que vai acontecer, se vai ficar melhor e sem interrupções, então iniciando aqui o teste de velocidade, não está grandes coisas não, não melhorou muita coisa não. Vocês podem ver aí na tela, 90 megabits por segundo de download, quase 40, 41, 42, 44 de upload, vamos fazer o teste avançado, iniciar o teste avançado. Ah, já melhorou, 215, 220, 216, 220, bacana, velocidade boa. Vamos ver o upload, quanto que vai dar. 23, 17, é, reduziu um pouquinho o upload, mas vocês podem ver que varia bastante, em frações de segundos, de um teste para o outro já variou. O roteador, o roteador está ali de baixo, talvez se eu me colocar na posição melhor, ele pegue uma velocidade um pouquinho melhor. Está vendo o que está limitando então, a velocidade do roteador, talvez porque ele está dentro daquela casinha ali, se eu colocasse ele para fora, talvez isso melhorasse. Vamos colocar ele para fora e fazer mais um teste para ver. Vamos fazer mais um teste agora, de velocidade. Mesma coisa. Por alguma razão, o roteador está limitando a velocidade. Porque quando você vai no teste avançado, o teste avançado mostra, ah, o Wi-Fi está limitado, poderia estar melhor. Não sei dizer por que isso está acontecendo. Mas enfim, esse foi o teste aí da Starlink, nessa posição, agora sem nenhuma obstrução. Aqui dá para a gente ver, se a gente for em estatísticas, tudo bem que eu liguei ela agora há pouco. Mas olha só, as interrupções estão bem baixas. Agora são duas horas da tarde, interrupções. Duas e quatro. Praticamente nenhuma interrupção, ó. Inicializado e sem nenhuma interrupção, desde que eu liguei ele. Antes ele ficava dando interrupções o tempo todo. Então sim, qualquer obstrução mínima que tenha na antena, vai te causar obstruções no sinal da Starlink. Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Estou ali em cima também fazendo a hidratação da laje, da obra, da casa, que acabou de ser concretada. Preciso fazer isso três vezes ao dia. Então a bombinha vai ficar aqui tocando mais ou menos uma meia hora, até que encharque bem aquela laje. E depois novamente no final da tarde. Então é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele comentário maneiro e aquela curtida. E até o próximo vídeo. O vídeo aqui melhorou bastante a eficiência aqui da mangueira. A vazão aumentou demais, demais, demais. Acho que agora vai ficar melhor para fazer essa hidratação aqui da laje. Mas não pode deixar parado em um lugar só não que faz buraco. Para quem ficou no vídeo até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, deixar um comentário e uma curtida para ajudar a gente no algoritmo do YouTube. Valeu, até mais, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.